Tamo aí de novo De volta ao mundo monótono, conótono, foco do caminhado Essa rotina é lógico que o retorno é tipo de um pródigo Sem códigos, de alerta papo reto na matina Da esquina desse jogo tá com fogo até na chuva Então deixava que eles dão um bote lá pela curta Só que eu nunca boto porque sou pacato E porque aqui os fracos são meros fracos Frascos baratos que caíram ao chão, transformando-se em capos E o que eu não suporto é perda de tempo Esses papos furados, isso eu nem anoto Fechado com o sonico, o dinheiro do colar eu broto Desde as antigas formamos esse pacto É tipo o cara que deu um tapa na cara de um cara Porém a vinda é pesada, ele revida com bala, voltamos Que nem vingança no corpo de quem tem raiva Um copo de ódio pra acabar com a esperança Um pouco de alma e um pouco de calma Pra concretizar o que se vence fazer por aqui Tamo na espreita, na estreita Vendo tudo que se passa por ali E os inimigos me procuram, mas não me encontram Esse é o retorno dos que nunca foram Pois eles sempre serão foco e determinação Eu vim a fim de provar que meu sonho não foi em vão As ruas ainda falam, então não desacredite Eu sou filho do gueto, problema pra elite Eu nem preciso de pitear dentro sem convite Meu turno é noturno, eu vim do sharp e do grafite Aguardo o momento oportuno, por favor, irmão Não me deu só a solidão das ruas Na madruga às três e trinta Por onde eu passo, eu deixo um rastro de tinta Porque a verdade nessa selva urbana foi extinta E deram o toque no rádio pra macetar o crime É só naquele sujo lado mal feito O dedo que escreve, destrave e aplica nas áreas pesadas Que os boy não colou, munição de nove, nós três de toque O bala voa das L, sou o terror da glock Só para quando o gato ela diz que robocop Os creca que chove bala gritam, não destoque Procuram revolução, se resolve na mão É que da ponte pra cá resiste a lei do cão Jesus chora vendo o filho fugir da função A força em disposição não mais terá ele chão Incube o pouco deus cabe ao diabo Habitar e veneno envenenando o hábito Expreses soldados, formadas no paque Trás pão, abaixado e aritaco O tempo aguenta o fardo, do mata ou morre Marighella vive, defensor dos corres Favela ainda vive, vem mais um se toque Sobe é só alterado, afogado e coca Patriota armado, fora dos conformes Meio a pobres, nobres e ricos e snob Cês que financiam, o que gera a morte Cês plantão de escraça entre vir e correm